E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim tirar uma dúvida que muita gente tem, como é que faz pra colocar créditos na Play Store sem cartão de crédito? Como comprar apps, games, enfim, o que for na Play Store sem utilizar o cartão de crédito, sei que muita gente não tem cartão de crédito, ou às vezes a menor de idade não pode ter e assim vai. Então vou mostrar aqui algumas soluções. A primeira e mais nova é essa daqui da Recarga Play Store. Essa aqui é novidade mesmo, o Google acabou de lançar aqui no Brasil. Em mais de 300 mil estabelecimentos aqui no Brasil, ou seja, mercados, farmácias, comércios, tem a Recarga Google Play Store. Você vai lá e fala que quer recarregar a sua Play Store, daí tem valores de 15 reais, 30, 50 e 100 reais. E aí você coloca um crédito na sua conta da Play Store. Muito fácil, se você quiser mais informações a respeito dessa notícia, a respeito dessa novidade, tem um link na descrição que te explica melhor. Então clica aí e dá uma olhada. Então esse aqui é o bannerzinho que tem nos comércios e aqui a maquininha com a recarga pra você colocar o valor que você quiser. A segunda forma é comprando um cartãozinho, tipo um vale-presente da Play Store. Você encontra esse cartão nas principais lojas, como americanas.com, submarino, eu não tenho certeza se vocês vendem online, acredito que sim. Mas em loja física eu tenho certeza, porque esses dias eu fui na Americanas aqui na minha cidade e lá tem pra você comprar o cartãozinho da Play Store. Você compra, aí tem de vários valores, tem de 15, 30, 50, 100, aí você pode usar ou dar de presente pra alguém. Muito fácil, muito útil. Então essa é outra forma que você encontra, eu acho que é uma das melhores formas, que você pode comprar e dar de presente pra alguém também, ou pra você usar mesmo, com certeza, algo muito legal. E a terceira forma é usando algum app que te dê dinheiro. Existem diversos apps na Play Store, porém alguns apps não são confiáveis, você faz todo o trabalho lá, baixa os apps, testa vários apps, mas eles não te pagam. Então, um app que eu confio é o OFF, ele funciona muito bem, você pode testar aqui os apps e eles te pagam. Como é que funciona? Você entra aqui no OFF, clica em entrar, aí você vai entrar com a sua conta no Facebook, depois você coloca um código, o código tá aparecendo na tela, aí você ganha já um dinheiro. Então entrando no app com o Facebook, colocando o código, você já entra ganhando dinheiro. Depois você vem aqui e baixa as ofertas que eles te oferecem. Tem diversas ofertas, são games, apps, e o legal é que são apps e games que você vai realmente utilizar. E tem também outras ofertas aqui. Daí você vai acumulando dinheiro, e depois saca esse dinheiro que você acumulou na Play Store. E daí você usa o dinheiro que você ganhou aqui pra comprar apps, comprar games e comprar o que você quiser na Play Store. Então são essas três formas que eu conheço, que eu sei que funcionam muito bem. Pode ser que existam mais formas. E essas são as formas que você pode utilizar pra comprar apps e games sem precisar de cartão de crédito. Ok? Então é isso. Lembrando que na descrição tem um link que ensina, que mostra, melhor dizendo, um pouquinho mais sobre aquela função nova, que você pode comprar um crédito em qualquer estabelecimento do Brasil. E tem também o link aí pra você baixar o app caso você queira testar. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.